Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é próximos sete dias para a sua vida. Vamos ver seus próximos sete dias? Mentaliza a sua vida, traz a sua energia para cá. Tá? Quero lembrar vocês que é uma tiragem para várias energias. Portanto, se não combinar com a sua, tá? Você assista o outro mantinho ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá? Muita gente participando, muita gente envolvida aqui com o nosso canal, diretamente comigo, Igor Silva, e o canal Enigma do Oriente. Pessoal, quero lembrar vocês também da nossa promoção do final de ano. São dois trabalhos que serão feitos, tá? Abertura de caminhos financeiros ou abertura de caminhos amorosos. O trabalho vai ser feito para o povo cigano. E a última semana para você participar é essa aqui, tá? Que está se iniciando hoje. Então você tem até o dia 27 para poder participar. Depois dessa data, realmente, não vai ter mais vagas, tá bom? Canal Enigma do Oriente, o valor vai ser 50 reais para cada opção de trabalho aí, tá bom? Abertura de caminhos financeiros ou abertura de caminhos amorosos. Sempre bom começar o ano com o pé direito. Vamos lá? O que vem nos próximos sete dias para a sua vida? Opção número um, Dona Maria Padilha. Opção número dois, seu José Pilintra. Opção número três, seu Tranca Rua. Opção número quatro, Pombogira Cigana. Mentaliza a opção que você tiver mais afinidade. Traz a sua energia para cá e vamos para a nossa tiragem. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão comprido, tá bom, pessoal? Opção número um, Dona Maria Padilha. Próximos sete dias revelados aqui da sua vida. Vamos ver? Próximos sete dias revelados. O que vem nos seus caminhos em até sete dias. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Desculpa aí, pessoal. Desculpa. Vamos dar continuidade aí. Deixa eu beber minha água aí, porque a voz realmente... Um homem muito grande de consulta, pessoal. A voz vai pro espaço. Agora sim, vamos dar continuidade aí. Próximos sete dias revelados. Salve Dona Maria Padilha e toda a sua família. O que vai acontecer em sete dias na sua vida. Em até sete dias, tá, pessoal? Vamos ver? Próximos sete dias revelados. Descanal o Enigma do Oriente. Vamos ver, pessoal. Quem está gostando do canal, deixe o seu like. Ative o sininho. Compartilhe esse vídeo. Bom, pra você que escolheu a opção número um da Dona Maria Padilha, o que vai acontecer na sua vida em até sete dias? Bom, pessoal. Em até sete dias, eu vejo você conseguindo ter uma estabilidade, tá? Eu vejo você conseguindo realmente pegar o controle da sua vida novamente. Em até sete dias, você vai receber algum tipo de notícias que vai te trazer realmente uma grande felicidade. Tem a ver com o desejo que você quer muito, tá, gente? E essa carta fala que você está no caminho certo pra alcançar o seu objetivo sobre um objetivo que você quer muito. Alguma coisa que você quer muito. Em até sete dias, você vai começar a ter essas respostas aí na sua vida, tá bom? Pra algumas pessoas, tá ligada a área amorosa, tá, gente? Pra você que quer um novo amor ou estar conhecendo alguém, haverá um envolvimento entre você e essa pessoa. Escute a voz da sua intuição, deixe essa paixão florescer e que você vai colher frutos. Pra você que quer uma 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 reconciliação com a pessoa que você gosta, tá, essa pessoa sabe da sua da sua intenção e posso falar pra você que está no seu caminho, sim, uma reconciliação para você ou essa pessoa voltar pra você ou pra você voltar pra essa pessoa que dá no mesmo. Mas dependente de quem seja iniciativa, vem uma estabilidade aí, essa pessoa volta pros seus caminhos pra quem quer que ela volte. porém, fique sabendo que você vai ter que escolher entre duas pessoas, tá? Isso vale pras duas situações. Haverá um período na sua vida nos próximos sete dias que já vai se iniciar na sua vida aí um momento onde você vai ter que escolher entre duas situações. não são duas pessoas. Pra algumas pessoas vão ser duas pessoas outras pessoas vão ser é... a pessoa em uma viagem a pessoa em um emprego aí você tem que adaptar a sua situação porque são várias energias. Mas independente disso em sete dias pelo menos em sete dias volta pra você uma pessoa que você quer muito volta a falar com você volta um contato, tá? Acaba um desbloqueio e pra quem tá se envolvendo com a pessoa em até sete dias a tendência é essa relação se equilibrar. E você vai ter que fazer uma escolha, tá? Entre duas situações. A pessoa que você tá conhecendo ou a pessoa que você já gosta e uma outra situação. Eu vejo sua vida passando por um momento que vai destravar tudo. As coisas pra você demoravam a acontecer ou tinha uma certa dificuldade pra você ter êxito em alguma coisa. essa energia está sendo cortada na sua vida. A tendência agora é as coisas ficarem mais favoráveis pra você destravarem. Por quê? Porque a sua energia agora ela está mudando. Você tá tendo uma concepção diferente da vida e você está mais otimista ou otimista você está com uma... Você está... Otimista foi ótimo. Você está passando por um momento porque eu tô sem respirar, gente. O nariz tem entupido. Então eu tô com muita dificuldade de fazer o vídeo, mas não vou deixar vocês na mão. Aqui fala que você está mais otimista e você... Você está com a mentalidade diferente. Por isso você está mais atrativo ou atrativo para poder conquistar suas coisas novamente, tá? Então haverá esse destrave aí aonde... De novo eu vou falar. Quem não demonstrava sentimento por você vai demonstrar. Quem você estava conhecendo haverá um destrave nessa situação também e você vai realmente conseguir dar a volta por cima. Sete de espadas fala de planejamentos. Seja lá o que for que você quer muito você planeja bastante isso e isso vai se tornar realidade, tá? Aqui só pede pra você não falar nada pra ninguém acreditar no seu potencial que você está totalmente atrativa pra... Atrativo ou atrativo pra poder colher isso que você tanto quer. Vem uma vitória parcial. O que é uma vitória parcial? Em poucos dias você já vai ter uma vitória de alguma coisa que você quer muito. É meia vitória? É meia vitória. Pode ser o início de você realmente realizar o seu maior sonho. Nove de copas fala que o melhor pra sua vida ainda está por vir, tá, gente? Aqui eu vejo você equilibrando sua vida amorosa e sua vida financeira. Eu vejo você conseguindo ter felicidade na sua vida. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que por muito tempo muito tempo vinham batendo na trave vinham tentando, tentando e nada acontecia. E a Dona Maria Padilha hoje nessa tiragem ela vem falar pra você que chegou o momento de você ter esse destrave na sua vida. As coisas vão começar a acontecer porque você é uma pessoa merecedora ou merecedor tá das suas conquistas. Muito, muito legal isso aí, gente. Pagem de paus fala pra gente aqui, notícias chegando nos seus caminhos notícias que vão realmente fazer você ter orgulho fazer você ficar mais feliz. Vêm convites pra você adapte sua situação vem convites vem momentos aí de desejos realizados vem oportunidade pra você levar sua vida com alegria e com mais leveza vem concretização de sonhos no seu caminho. Gente tá vindo uma abertura de caminho pra você aonde que você mais deseja está prestes a acontecer e dentro desses sete dias as coisas vão estar muito fortes a energia tá muito forte pra essa grande virada. Como tá chegando o final do ano geralmente há uma mudança de ciclo e você tá prestes a pegar uma mudança de ciclo aí aonde a energia que travava a sua vida realmente vai ficar pra trás. Você tá chegando no período de realizações de desejos de realizações de sonhos tenha controle desse momento não mete os pés pelas mãos para que você possa acolher realmente o que a espiritualidade está querendo trazer pra você aí, tá? De novo a carta da Seis de Copas fala que vem felicidades pra você, gente. Vem momento de felicidade vem momento aí aonde você vai ter harmonia na sua vida amorosa harmonia na sua vida financeira. eu vejo uma pessoa com muita saudade de você tá? Pra quem quer reconciliação é certo você se reconciliar com essa pessoa pra quem quer alguém novo eu vejo notícias chegando de uma pessoa nova que vai te deixar muito feliz acontecimento inesperado sendo trazido pra você pra você realmente conseguir dar a volta por cima tá, gente? na carta do mundo eu vejo você tendo realizações tendo sucesso e vivendo momentos felizes a espiritualidade está dizendo que a partir de agora novas oportunidades estão nos seus caminhos então agradeço a Dona Maria Padilha por estar trabalhando a seu favor pra você que escolheu a opção número 1 esses são os acontecimentos para os seus próximos sete dias peço desculpa aí pela dificuldade hoje de fazer porque realmente eu não estou respirando entendeu? o meu senosite está muito forte Rio de Janeiro está meio complicado em matéria de tempo né, pessoal? está mudando muito e está meio complicado mesmo até pra falar mas vamos lá porque vocês não podem ficar sem vídeos, né? Bom, essa foi a opção 1 da Dona Maria Padilha deixe o seu nome deixe o nome das pessoas que você gosta deixe os seus pedidos gente, com fé Dona Maria Padilha faz tudo pra gente Dona Maria Padilha faz as coisas acontecer eu sou prova viva Bom, quero agradecer a todo mundo que está ligado nesse vídeo se você achou que essa tiragem não combinou com você assista o Montinho 2 do senhor José Pilintra, tá? ou participe da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico nosso WhatsApp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeos, tá pessoal? tem gente que é meio apressadinho e quer mandar lá a pergunta e quer ser respondida na hora ontem eu virei pra uma pessoa e falei tem que aguardar a pessoa mas como assim eu vou aguardar? olha isso, gente entenda de uma vez por todas gente seja grata aprenda a esperar que você alcança que você alcança os objetivos ninguém é mais importante que ninguém ninguém pode passar à frente de ninguém quando a gente respeita o próximo a gente escolhe coisas boas também seu José Pilintra opção número 2 próximo 7 dias na sua vida olha pessoal participe da promoção de final de ano trabalho de abertura de caminhos financeiros R$50 trabalho de abertura do caminho Zamorosa R$50 próximo semana trabalho vai ser feito dia 27 dia 28 a data vai ser definida você tem até o dia 27 para participar salve seu José Pilintra vamos ver o seu José Pilintra seus próximos 7 dias lembrando que é uma tiragem para várias energias adapte a sua situação salve seu José Pilintra e toda a sua família vamos ver com o seu José aqui seus próximos 7 dias compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe seu like quem mais compartilhar o vídeo vai ganhar uma consulta tá gente na próxima semana dia 27 quem mais compartilhar os vídeos vai ganhar uma consulta tá vamos lá salve o senhor José Pilintra o que o seu José fala que vem nos seus caminhos nos próximos 7 dias em até 7 dias cavaleiro de paus fala que você em até 7 dias haverá uma pessoa que vai demonstrar por você uma atração fora do comum tá eu vejo você se comunicando com uma pessoa que vai demonstrar muito desejo por você vem novidade nos seus caminhos eu vejo essa pessoa demonstrando um certo sentimento por você em até 7 dias tá muitos de vocês sabem quem é a pessoa tá independente se você ter tido alguma coisa com ela ou não muitos de vocês já sabem quem é a pessoa outras pessoas tá é uma pessoa nova que vai se encantar com você do nada tá gente do nada vocês frequentam lugares em comum e você vai conhecer essa pessoa e vai despertar uma atração fora do comum tá gente eu vejo aqui que você vai tomar atitude e vai fazer a diferença entendeu você vai ter realmente uma resposta muito positiva pra algumas pessoas essa pessoa vai se comunicar com você do nada do nada você não está nem esperando essa pessoa vai se comunicar e daí vai rolar uma química eu vejo aqui na carta da morte eu vejo na carta da morte um novo ciclo se iniciando na sua vida em até 7 dias você vai finalizar um ciclo e vai iniciar um outro aonde vai ter o renascimento da sua vida amorosa vai ter o renascimento de tudo aquilo que te faz bem a carta da morte fala de renascimento fala de uma nova etapa fala de final de ciclo ou seja gente está sendo cortada da sua vida está sendo desfeito toda a maldade toda a inveja todo o olho grande está sendo desfeito a espiritualidade está cortando da sua vida os momentos ruins pessoas que escolheram esse montinho estava com um caminho cheio de espinhos caminho cheio de dificuldade caminho cheio de barreira você só sentia a vontade de largar tudo e desistir de tudo chega a espiritualidade está encerrando esse caminho ruim a espiritualidade está tirando o mal da sua vida quem acredita coloque amém pro seu José Pilinta nos comentários aí seu José Pilinta está cortando a espiritualidade representada pelo seu José Pilinta vem te dizer que está sendo cortada as barreiras as dificuldades do seu caminho chegou o momento de você colher tudo que é seu por merecimento vem mudanças no seu caminho mudanças positivas a sacerdotisa o que a sacerdotisa está falando para a gente estabilidade chegando nos seus caminhos pede para você ter sabedoria deixar tudo em segredo fecha a sua boquinha que a partir de agora você vai começar a colher a espiritualidade tirou realmente quem não prestava dos seus caminhos você se sentiu sozinha sozinho você descobriu quem é amigo quem não é para agora você começar a colher e saber escolher quem vai estar do seu lado agora para colher com você tudo que é seu por merecimento fique calado fique quieto fique quieta porque agora você vai sim fazer a diferença tem uma pessoa que se admira muito tem uma pessoa que tem sentimento verdadeiro por você só não fala logo logo a espiritualidade vai te revelar quem é você está sendo observado ou observada só que como as coisas andavam tão difícil para você você não tinha capacidade de enxergar nada vem momentos favoráveis para você aí você teve paciência você está saindo agora de um momento que você estava se sentindo isolado ou isolada e agora você está pronto sabe para quê? para colher o melhor da sua vida se você achou que você já viveu o melhor da sua vida você estava enganada ou enganada o melhor da sua vida está por vir agora uma grande transformação está acontecendo na sua vida nos próximos sete dias aí um novo ciclo chegando e você reconstruindo a sua vida mais mais como eu posso dizer gente você vai reconstruir a sua vida mas muito melhor do que ela era se você tinha x você vai ter xx entendeu? se você achava que você era uma pessoa maravilhosa você vai ser uma pessoa hiper maravilhosa porque agora você está crescendo com sabedoria você vai crescer com inteligência entendeu? então agora você está prestes a colher realmente um caminho diferenciado você vai notar uma diferença absurda de tudo que vai acontecer nos seus caminhos a espiritualidade demorou mas está trazendo para você algo concreto você estava passando por certas coisas para você valorizar tudo isso que vai começar a acontecer agora entenda de uma vez por todas esse ano de 2022 você vai ser surpreendido ou surpreendida positivamente eu vejo estabilidade financeira estabilidade amorosa e você sendo mais inteligente e com isso você conseguindo realmente ter as coisas definitivo na sua vida não é aquela coisa que você tem passa perde não agora você vai começar conquistar suas coisas com estabilidade com segurança rei de pau rei de pau falar pra gente que agora está na hora de você tomar a iniciativa da sua vida pare de ter medo aproveite as oportunidades que vão ser te oferecidas vão ser ofertadas tá e você vai viver momentos na sua vida que você nunca viveu vem propostas vem prosperidade em todas as áreas pra você basta você manter sua boquinha fechada fala menos da sua vida que você já foi preparada ou preparado pra acolher quem manda esse recado pra você é o senhor José Pilintra muita gente sabe que o senhor José Pilintra de malandragem ninguém ninguém entende mais do que o senhor José nesse exato momento pede pra você ser malandro ser esperto ou esperta fecha tua boquinha pra você colher os benefícios que são seus chega de ser passado pra trás ou passada pra trás agora chegou o seu momento quem acredita no senhor José Pilintra coloca o seu nome na corrente de oração coloca o nome das pessoas que você gosta coloque os seus pedidos compartilha esse vídeo para que a gente possa ajudar mais pessoas tem muita gente que precisa realmente ver receber essa mensagem eu acredito que você não está aqui por acaso tá bom salve o senhor José Pilintra esse ano de 2022 pra quem escolheu opção 2 é o ano da grande virada e nos próximos 7 dias você vai sentir essa energia você vai sentir mais especial do que você é mas se você achou que não combinou com a sua realidade já sabe assista o outro montinho um montinho sempre complementa o outro não tem problema nenhum você assistir o outro monte quero lembrar vocês também da nossa promoção das 5 perguntinhas são 5 perguntas que são que são respondidas através de gravações de vídeo ou gravações de áudio pelo whatsapp tá o valor está o valor é 50 reais das 5 perguntinhas o valor simbólico aí resposta dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravações de vídeo tá bom participe não perca mais tempo e temos a promoção também de final de ano tá pessoal vão ser dois trabalhos que vão ser feitos pra você começar o ano com uma energia nova na sua vida tá bom 50 reais o trabalho pra abertura de caminhos amorosos ou abertura de caminhos financeiros tá bom o trabalho vai ser feito semana que vem aproximadamente no dia 27 ou dia 28 canal o enigma do oriente eu sou Igor Silva salve seu tranca rua opção número 3 mentaliza a sua vida quem gosta do seu tranca rua é tranca ruas né só que aqui no Rio de Janeiro a gente fala tranca rua mas dependente da forma que fale quem gosta do seu tranca ruas é vem escolha com fé mentaliza com fé a sua situação que o seu tranca rua vai trazer a resposta pra você próximo sete dias na sua vida canal enigma do oriente eu sou Igor Silva deixe seu like compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal próximo sete dias revelados vamos ver tudo o que vai acontecer em sete dias na sua vida e em até sete dias na sua vida salve toda a espiritualidade salve todos os guias todos os orixás eu desejo pra vocês feliz natal feliz ano novo vida nova eu agradeço por estar fazendo essa missão por ajudar tantas pessoas gente eu recebo tanto tantas mensagens de pessoas dizendo a importância do canal na vida de cada um eu fico muito feliz eu tenho um projeto aí de cesta básica acho que eu vou começar a filmar tem gente que fala ah não filma não não mas tem que ser mostrado sabe por que pessoal quando a gente mostra o que a gente faz a gente incentiva outras pessoas a fazerem também e mais pessoas são ajudadas eu faço a diferença poucas pessoas sabem eu sei mas agora eu vou começar a mostrar eu estava vendo um vídeo do Carlinho Maio o Carlinho Maio falou isso e é bem legal Carlinho obrigado pela força e vale a pena mesmo quem faz o bem tem que mostrar a gente não pode deixar o culto não por que as coisas ruins são mostradas as coisas boas tem que ser mostradas pra gente poder realmente ter mais gente participando da corrente do bem revelação de seu tranca rua próximos sete dias o que vem na sua vida quatro de palf é quatro de paus em até sete dias você vai ter realmente momentos felizes com a pessoa que você gosta gente simplesmente isso você que gosta de uma pessoa você que sente que essa pessoa pertence à sua vida em até sete dias você vai começar a ter provas disso vem uma harmonia vem uma estabilidade vem momentos felizes vem de ocasiões inesperadas aproximando vocês tem gente aqui que tá conhecendo uma pessoa ou já é amiga dessa pessoa e tem pessoas aqui que já tiveram relações com essa pessoa independente da sua história vem momentos felizes você está no caminho certo pra você conseguir seu objetivo com essa pessoa aí tá pode ter uma grande união amorosa entre você e essa pessoa que você quer a carta do mago fala de inícios fala de novos caminhos gente chegou o momento de você fazer realmente na sua vida a diferença pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que querem alguma coisa mas estão esperando acontecer e aqui é falado pra você meter a cara pra você correr atrás para que o sonho possa ser realizado você tem que dar o seu passo se você se achar é ah eu não vou conseguir ah é difícil você realmente não vai conseguir ou não você já tem e aqui o senhor tranca ruas fala pra você correr atrás do sim ou não você já tem então você corra atrás do sim que o senhor tranca ruas tá com você ele tá dizendo vai atrás que você vai conseguir olha que maravilhoso novos inícios pra você inícios de relacionamento inícios de trabalho inícios de oportunidades inícios gente inícios inícios de uma recuperação na saúde basta você acreditar se você não acreditar o não você já tem então eu prefiro acreditar sinceramente eu prefiro ser otimista eu prefiro sempre olhar pelo melhor lado porque eu fico atrativo eu consigo atrair pra mim as coisas boas porque realmente eu sou positivo três de paus o que que o três de paus fala pra gente de novo desejos renovações hora de sentar e conversar lembra que eu te falei o não você já tem corra atrás converse é com uma pessoa que você gosta conversa com ela corra atrás do sim é um emprego conversa vai atrás faça entrevista você vai correr atrás e você vai ter sucesso você vai ter estabilidade você vai ter um momento de crescimento na sua vida aqui vem melhoras pra você tanto no amor como financeiramente está dizendo apenas pra você correr atrás com mais intensidade você vai conseguir não é correr por correr não é correr acreditando quatro de ouros o que quatro de ouros fala tem uma pessoa aqui que tem muito apego a você tem uma pessoa aqui que pensa demais em você e hoje está com um ponto de vista diferente e não te esquece de jeito nenhum quem virou as costas pra você falou que não iria voltar essa pessoa já pensa em voltar pra você essa pessoa aqui não te esquece pra quem está conhecendo alguém essa pessoa não consegue te esquecer essa pessoa está com você na mente e pra quem tem alguém do passado essa pessoa não te esquece de jeito nenhum e também nos próximos sete dias vai te dar sinalzinho aí e vai ficar batendo na sua porta rainha de copas o que a rainha de copas fala chegou o seu momento chegou o momento gente vejo alguém se dedicando a você vejo alguém demonstrando sentimentos aqui fala que você é uma pessoa que não nasceu pra ficar só você é uma pessoa que veio pra fazer diferença tá e se você quiser alguma coisa mentalizar com força com fé você vai conseguir hoje você é uma pessoa mais equilibrada hoje você tomou o controle da sua vida você tem um equilíbrio e esse equilíbrio agora que vai fazer você conquistar os seus objetivos porque você agora vai dar a volta por cima você agora vai conseguir sim se livrar de um trauma você vai conseguir tirar aquela energia de apego que você tinha a uma situação e por isso você vai começar a colher as coisas boas você que vai dar as cartas agora daqui pra frente e vejo com isso você conseguir os seus objetivos cavaleiro de espada outra carta falando que após você ter uma conversa você vai conseguir sim uma grande movimentação na área que você quer aqui pede chama só a sua atenção pra você evitar briga evitar discussões pra você não tirar essa energia maravilhosa que está no seu caminho porque a energia aqui gente é pra você conseguir seus objetivos e não pode ter energia nenhuma contrária não briga com ninguém não discute com ninguém ver alguém querendo arrumar a confusão com você dá as costas é a melhor resposta por mais que as pessoas que escolheram isso aqui tem sangue quente vira as costas porque você está prestes realmente a mudar a sua vida haverá uma conversa aí que vai fazer total diferença total diferença na sua vida que vai abrir pra você uma oportunidade muito grande mas pra você sair dessa situação que você está não brigue com ninguém vem aí uma grande transformação na sua vida você vai saber o que eu estou te falando vai chegar pra você uma oportunidade que você não tem ideia isso vai fazer total diferença na sua vida vai ser uma oportunidade onde você vai reconstruir a sua vida você vai conseguir sair de uma grande dificuldade você vai transformar os seus caminhos mas de novo não brigue por quê? tudo na sua vida é muito difícil você está prestes a conseguir um monte de coisa mas se você brigar com alguém você vai travar essa energia oito de paus oito de paus fala que uma pessoa que está longe de você vai querer voltar para os seus caminhos essa pessoa te vê de uma forma diferente e ela entende hoje que você é a pessoa que ela quer na vida dela haverá uma transformação sobre essa situação pra você que não tem ninguém do passado alguém de longe está chegando e essa pessoa vai se encantar por você e o principal gente não brigue pra você realizar preste atenção não brigue se você não brigar com ninguém não discutir nos próximos sete dias você vai ter uma realização pessoal que você quer há bastante tempo é o que o senhor Tranca Ruas pede pra falar pra você não brigue não discuta pra você não perder o que está por vir nos seus caminhos a espiritualidade não erra tá gente acredite no que está sendo falado deixe o seu nome pra corrente de oração deixe o nome das pessoas que você ama das pessoas que você gosta quem gostou dessa tiragem do seu Tranca Ruas coloca no comentário por favor o seu nome o nome da pessoa que você gosta compartilha esse vídeo e se inscreva no canal e participe também da nossa promoção de final de ano dois trabalhos abertura de caminhos financeiros 50 reais abertura de caminhos amorosos 50 reais também trabalho vai ser feito no dia 27 ou no dia 28 então não perca tempo bom participe da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo opção 4 pombogira cigano o que a pombogira cigana quer te dizer o que vai acontecer nos próximos 7 dias na sua vida mentaliza a sua vida gente por favor próximo 7 dias canal enigma do oriente o que vai acontecer em até 7 dias na sua vida salve pombogira cigano quem está gostando do vídeo deixe o seu like compartilhe esse vídeo à medida que você compartilha o canal cresce o youtube entende que você está gostando e aí indica o vídeo para mais pessoas por isso a importância é uma troca de energia né canal enigma do oriente para você que escolheu opção 4 da pombogira cigana próximos 7 dias revelados bom em até 7 dias você que escolheu opção 4 é falado para você o seguinte possibilidades acontecendo na sua vida olha que carta maravilhosa gente possibilidade quem não quer ter possibilidade né bom acreditando nos seus desejos nos seus sentimentos em até 7 dias você vai criar possibilidade de você ter o que você quer tá aqui pede para você não desistir por mais que você ache que seja impossível quem escolheu essa opção sabe do que eu estou falando não é impossível você pode sim conseguir esse objetivo que você quer é o que a carta está te falando segue a sua vida não fique olhando para o passado para você conseguir seus objetivos o momento é de acreditar em você mesmo você está no caminho correto para conseguir o seu objetivo qualquer obstáculo que aparecer você vai ser mais forte nossa bem forte isso aqui hoje está dizendo aqui que você tem força para superar qualquer obstáculo e nada nada pode fazer você desistir do seu objetivo você que escolheu essa opção você sabe qual o objetivo que você mais quer aqui fala que você estava passando por um momento de muita dúvida um momento onde você não estava acreditando em você mesmo agora a sua energia mudou agora você não está com falta de clareza agora você está saindo de um período de indecisão aonde você vai sim vai sim conseguir seu objetivo quatro de espadas fala o que? não não presta atenção não coloque barreiras não coloque dificuldades acredite em você que você vai conseguir o seu objetivo rei de ouros fala que você vai ter uma conquista máxima uma estabilidade se você acreditar em você vem uma mensagem positiva que vai trazer uma harmonia para você na sua vida material na sua vida amorosa vem bons momentos no seu caminho aqui diz que você está no caminho certo para conseguir seu objetivo tenha sabedoria para você aproveitar cada momento da situação que você está querendo aí preste atenção a carta da força fala que vai acontecer o que você quer rápido seja inteligente seja inteligente tenha convicção do que você quer com certeza que você vai conseguir e aqui pede para você segurar os impulsos porque aqui aparece você muito feliz e quando a gente fica muito feliz está acho que a gente fazer besteira pelo menos todo mundo faz isso vem instabilidade seus planos você vai conseguir seu objetivo vem momentos felizes felicidade até o final do ano você começa a realizar algum tipo de sonho que você tem aqui diz também que vai aparecer um novo amor para você ou uma viagem para você fazer e vem uma surpresa muito grande nos seus caminhos e vai acontecer naturalmente gente que doideira a energia aqui é uma energia de realização de prosperidade maravilhosa cinco de copas o que que fala cinco de copas para a gente não chore pelo leite derramado não chore por aquilo que não deu certo não se arrependa do que aconteceu antes você está preste a ter uma vitória que vai deixar muita gente de boca aberta a justiça está sendo feita nos seus caminhos a espiritualidade está te pegando aqui e vai te colocar aqui bem em cima quem riu das suas dos seus momentos difíceis não vão nem acreditar quando te verem 2022 é o ano da sua vida é o ano bolgira cigana manda te dizer compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe seu like gratidão a todos